Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é O Sublime Peregrino. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isto? Este reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou. Com que contas para levar avante esta difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda o interrogou. Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã, inquieto. Sei qual a vontade do meu pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua galiléia distante. Ó César, sabendo que desejas conhecer o quanto devo narrar, pois cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Existe em nossos tempos um homem singular, de justa estatura e afetuoso olhar, rosto expressivo do grave ao amoroso, cabelos cor de amêndoas bem maduras. Barba um tanto espessa, porém não muito longa, cobrindo-lhe o rosto, moldando-lhe a majestade. Linha bem na fronte, separando os cabelos, na forma em uso ali dos nazarenos. Belo no aspecto, também em virtudes, fáceis serenas, belos olhos claros. E o que surpreende é que resplandecem no rosto, qual raios de sol. Cura os enfermos com as próprias mãos, ressuscita os mortos pra espanto de todos. Dizem aos discípulos que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Que é imaculado por todos chamados Jesus de Nazaré. Que faz maravilhas, que a todos inspira com sua fé. E ouso dizer, que homem igual jamais se viu por todo o império. Descreve o precúncio em longa missiva tibério. Belo no aspecto, também em virtudes, fáceis serenas, belos olhos claros. E o que surpreende é que resplandecem no rosto, qual raios de sol. Cura os enfermos com as próprias mãos, ressuscita os mortos pra espanto de todos. Dizem aos discípulos que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Que é imaculado por todos chamados Jesus de Nazaré. Que faz maravilhas, que a todos inspira com sua fé. E ouso dizer, que homem igual jamais se viu por todo o império. Descreve o precúncio em longa missiva tibério. Que é imaculado por todos chamados Jesus de Nazaré. Que faz maravilhas, que a todos inspira com sua fé. E ouso dizer, que homem igual jamais se viu por todo o império. Descreve o precúncio em longa missiva tibério. Carta da Judéia Este programa é feito para você. Ligue pra nós. O telefone é 21-984-86-7633. Mande seu feedback pelo WhatsApp. A sua opinião é muito importante. Ah, essas canções e muitas outras estão disponíveis no meu canal no YouTube. Todos os meus álbuns em forma de playlists para você curtir um a um. O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui. Isso mesmo, a letra T, a letra V e depois juntinho Joalém daqui. Vai lá, se inscreve no canal. Tão embevecida, ele ensinava que a vida em outra esfera continua. Inesquecíveis aqueles momentos de radiante alegria. Ternura e encantamento. Em cada coração havia ternura e encantamento. Ternura e encantamento. Ninguém jamais pôde ouvidar o brilho daquele doce olhar. E aquela madriosa e nebriante voz que consolava todos nós. No azul do lago se banhava a lua e a multidão emberecida. Ele ensinava que a vida em outra esfera continua. Inesquecíveis aqueles momentos de radiante alegria. Ternura e encantamento. Em cada coração havia ternura e encantamento. Ternura e encantamento. Ninguém jamais pôde ouvidar o brilho daquele doce olhar. E aquela madriosa e nebriante voz que consolava todos nós. Ninguém jamais pôde ouvidar ninguém jamais pôde ouvidar ninguém jamais pôde ouvidar o brilho daquele doce olhar. E aquela madriosa e nebriante voz que consolava todos nós. E aquela madriosa e nebriante voz que consolava todos nós. E aquela madriosa e nebriante voz que consolava todos nós. underline 1400 AM pelas redes você fica sabendo de tudo que acontece por aqui além de assistir as lives dos seus programas favoritos a hora que quiser segue lá Maria já faz muito tempo que aqui estivemos para conhecermos o seu filho ainda podemos lembrar do sermão da montanha de Jesus na Samaria da oração dominical da última ceia dos escritos da Galileia da luta constante contra o mal foram bons momentos com tantos ensinamentos que ficaram para a humanidade como vençam como vençam de que aqui que aqui estivemos que aqui estivemos para conhecermos o seu filho ainda ainda podemos lembrar do sermão da montanha de Jesus na Samaria da oração dominical da última ceia os escritos da galileia da luta constante contra o mal foram bons momentos com tantos ensinamentos que ficaram para a humanidade como vençam de Maria te pedimos perdão por ainda demorar nos aceitar em nosso coração o seu amado filho o nosso grande amigo Juliane Veloso Jesus seu filho ouço Deus No murmúrio das águas dos rios ouço Deus no furor dos ciclones bravios ouço Deus no cantar matinais dos padrões ouço vejo Deus no lamento de pobres mortais vejo Deus nas estrelas perenes e luz vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz vejo Deus no suave perfume da flor vejo Deus no adeus companheiro da dor sinto Deus na saudade que evoca lembrança sinto Deus sinto Deus no morrer de febris esperanças sinto Deus na tristeza de ver-te partir sinto Deus na tua volta irmão a sorrir ouço Deus no murmúrio das águas dos rios vejo Deus sinto Deus no furor de ciclones bravio sinto Deus no cantar matinais dos padrões vançã encosta ouço Deus ouço Deus no lamento de pobres mortais a multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo os campeões da usura os ridicularizadores os ignorantes os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções os amigos vacilantes do evangelho as testemunhas acovardadas os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios a lição entretanto seria legada aos séculos do futuro o mundo ainda é uma Jerusalém enorme congregando criaturas dos mais variados matizes mas se te aproximas do evangelho com sinceridade e fervor colocam-te a cruz sobre o coração daí em diante serás compelido as maiores demonstrações de renúncia raros te observarão o cansaço e a angústia e não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros exigir-teão espetáculos de humildade resistência heroísmo e lealdade ao bem sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz se não tens contigo a marca do testemunho pela responsabilidade pelo trabalho pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo é possível que ames profundamente o mestre mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora há um avatar redentor luz da luz todo amor é filho de Nazaré nascido de mulher santa madre da fé José é um com Deus consolador afetuoso renovador imaculado iluminado não mais na cruz divina luz é claro que é Jesus é claro que é Jesus só pode ser Jesus é sádivina a luz que ampare e me conduz é um com Deus consolador afetuoso renovador renovador imaculado imaculado iluminado não mais na cruz divina luz imaculado é claro que é Jesus é claro que é Jesus só pode ser Jesus só pode ser Jesus essa essa divina luz que ampare me conduz é um com Deus consolador afetuoso renovador renovador imaculado imaculado iluminado não mais na cruz, divina luz, é claro que é Jesus, é um com Deus, consulador, afetuoso, renovador, imaculado, iluminado, não mais na cruz, divina luz, você ouviu o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição.